Dois ejetor assim Nós vamos colocar Uma alavanca aqui Aqui galera Achei, vamos pegar esses obsidian aqui Fala olhem, beleza? Rockgrave de coisas trazendo mais um vídeo E hoje estou aqui trazendo o episódio Número 4 do nosso mundo World of Life Isso mesmo galera, e no último episódio Galera, valeu pelo apoio Mesmo galera, pela força que vocês estão dando Nesse episódio galera O que nós vamos fazer? Eu estava pensando Em fazer uma picareta Galera, isso mesmo, uma picareta De diamante Vai ser bem legal, não sei Nós vamos já para o nether Galera, isso mesmo, nesse episódio Nós vamos para o nether E a gente Precisa fazer uma coisa especial Não pode ficar só nisso As primeiras picareta de diamante O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer também Um portal automático Galera, isso mesmo Vai ser bem legal Mesmo galera, porque o portal Ele é automático Isto mesmo Mas antes galera Vamos pegar umas obsidian aqui Que eu sei que Aqui para baixo Tem obsidian em algum lugar Eu sei disso Aqui galera Achei Vamos pegar essas obsidian aqui E aí Música Pronto galera, pegamos as obsidian aqui e vamos subir lá pra cima agora porque nós precisamos fazer esse portal Vamos fazer um isqueiro aqui galera porque pra nós acender o portal Pronto, acho que é assim, é assim mesmo Nossa, certinho, caramba Vamos ver onde que nós podemos fazer esse portal Tava pensando em fazer, eu vou fazer ele aqui mesmo galera Hummm, tio ver onde que eu... Galera, ó, futuramente minha casa, minha casa, eu tô pensando em fazer ela aqui galera, ó Aqui ó, tô pensando em fazer ela bem aqui ó, acho que ficaria bem da hora aqui ó, nesse espaço aqui ó Porque aqui tem um lugar bem reto galera, ó É bem bastante interessante nossa casa ficar aqui galera, ó Então, se nossa casa vai ficar aqui, é interessante nós fazermos esse portal bem aqui ó Eu acho que ia ficar bem legal galera, então vamos fazer ele aqui ó Um, dois, três, quatro Sem querer eu coloquei aqui embaixo, não era pra colocar aqui embaixo, eu peguei ideia certinho Mas enfim, é, vamos pegar ela aqui, pegar essa daqui Nós precisamos de um bloco, quer dizer, um bloco não, dois blocos Pode ser de terra mesmo, tanto faz pra nós apoiar aqui ó Prontinho, nosso portal está pronto Vamos acender ele aqui e vamos ver onde que ele vai levar a gente, tomara que leve Pronto galera, aqui que nós nasceu, caraca velho, eu tenho que tomar muito cuidado aqui Olha onde que nós foi nascer galera, caraca Esse lugar é muito ruim mano, na moralzinha mesmo Não tinha lugar pior pra nós nascer Vamos dar uma olhada aqui, caraca mano Galera, não vai ficar assim não, futuramente eu vou tentar colocar esse mesmo portal em um lugar Eu acho que lá pra cima, acho que ia ficar bem melhor Vamos voltar lá pra nossa casa agora Agora galera, nós vamos automatizá-lo ele velho Primeiro, ó, se eu vou ter que voltar, vou pegar mais quatro obsidia lá Porque assim tá muito feio, não, quatro não, quatro Cinco, seis, sete, oito Vou pegar mais oito obsidia lá galera Já já vocês vão ver pra quê Pronto galera, peguei a obsidia lá, peguei até uma a mais Agora nós vamos precisar de ejetor galera Ejetor se eu não me engano, vai precisar de pedra, redstone Vamos ver se é esse que é o ejetor Eu não tô lembrado galera, mas Deixa eu ver Não, o ejetor precisa do arco galera Nossa, ainda bem que tá de noite Vamos tentar matar alguns, alguns, é, esqueleto aqui Vamos tentar conseguir esses usos Porque, caraca velho, vamos ver se eu tô com sorte ou com azar Mas vamos tentar aqui Não é esqueleto não, é aranha, né Nossa, que viagem Ah cara, você tá, você tá, você tá pesando, você tá pesando que eu sou quem, filho Só que craft, valeu pelas flechas Você também vê, ó Valeu pelo osso Ó uma vaquinha, he he Fazer futura forma hein galera E, caramba galera, cadê as aranhas mano Não acharam em lugar nenhum Caramba velho Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver que Às vezes pra cá tem, porque é no meio das Dos matos aqui, sei lá mano Eita não, não quero Cara, eu tava procurando esqueleto Eu não achava Agora que eu quero uma aranhinha Eu acho, é, agora que eu não quero esqueleto Eu acho um tanto velho Aí, avistei uma aranha Ó duas, vamos matar essa daqui Não dropou nada Vamos matar essa Não, 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 não Ai, o Kuiper galera Ai Caraca mano Kuiper quase explodiu galera Nossa, eu dropei o arco Que que eu fiz da minha vida Que que eu fiz da minha vida Peguei, ai, ai, não explode não Não explodiu galera, caraca Ai, não, não, não Morre 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 Morreu Ufa Caramba, velho Esses creepers, galera, aí são muito chatos, mano do céu Caraca Aí Já conseguimos Agora não é preciso de mais duas telhas, galera Duas telhas Tá quase, tá quase Vamos ver Se nós consegue É, vamos matar mais essa aranha aqui, ó Se ela dropasse duas Seria muito bom Nossa, não dropou nada Caramba, velho Ô, gente Imagina aí, velho Tá louco Morre Zumbi não quer morrer Ah, vou comer carne de zumbi, né Não tô com fome Você é louco Só pra recuperar a energia aqui por enquanto Porque a crise tá brava, viu Caramba Tá chovendo ainda Não, ó Ó, ó Ó, ó Ai, caraca, mano Sério Sem condição Cadê essas aranhas que eu não encontro nenhuma Caramba, velho Mas eu tô com fome Eu acho que tem comida ali na fornalha, galera Eu tenho certeza Não é possível que não tem nada aqui na fornalha, galera Aqui, ó Ai, eu falei Eu tinha deixado cozinhar aqui, galera Você tá pensando o que? Comi aqui Pronto Já alimentei Bora pra batalha Caraca, velho Tipo, esse teu Ah, já tá ficando claro Ah, mano Cadê as aranhas? Eu não achei as aranhas Não tem nenhuma Não tem nenhuma, não Ah, eu acho que esses esqueletos chatos não vão pegar fogo Ah, tem uma aqui Mas eu não preciso de uma Eu preciso de duas telhas, velho Duas telhas Droppou Droppou duas telhas Que sorte Caraca Era o que eu precisava Ufa, ainda bem, cara Vamos voltar aqui Pior que tá chovendo, né Caraca Esse meu mundo só chove, galera Eu não sei mais o que eu fazer Não sei se eu choro Não sei se eu rio Caraca Preciso do arco, né Eu inteligente Fazer o arco Precisa de stick Pra fazer stick Precisa de madeira Vamos fazer aqui Alguns sticks Pronto O arco, se eu não me engano Faz assim, ó Será que é assim ou não? É assim mesmo Show de bola Vamos fazer dois aqui Um Pronto, galera A primeira parte já tá Primeira parte não Eu preciso Desse item aqui Que mais Agora eu preciso fazer uma alavanca, galera Uma alavanca é bem fácil Se eu não me engano É uma stick Uma pedra assim Aí, ó Certinho Galera Tô fazendo uns itens aqui Na hora que eu terminar De fazer Separar os itens Tudo aqui, galera Eu volto Porque tá um pouquinho Difícil separar esses itens Viu, galera Não vou mentir pra vocês não Viu? Pronto, galera Eu separei os itens Que nós vamos usar Nós vamos usar esses itens aqui Pra fazer o portal E... E... Tá faltando um item Que é uma areia, galera Eu vou pegar uma areia aqui Mas é só areia, galera Areia é o último item Pra finalizar tudo Aqui, ó Vamos roubar uma areia da praia Aqui mesmo Não fui eu Não fui eu Se alguém quiser comprar Tô vendendo areia na praia, galera Isso aí Pronto, galera Ó, o sistema É o seguinte, galera Ó, vamos colocar Subsidia aqui Pro portal não ficar Tão feio Assim, ó Vai ficar bem bonito Aí, ó Pronto, galera Depois Que que nós vamos fazer Não, na verdade Esse portal Ia ficar mais bonito Se eu fizesse ele Dentro da terra Então vou Ter que quebrar ele aqui, galera Caramba Pronto, galera Dá continuidade aqui, galera Ó, nós vamos colocar Dois ejetor Assim Nós vamos colocar Uma alavanca Aqui Nesse ejetor Nós vamos colocar O isqueiro No outro Nós vamos colocar O balde d'água Vou pegar água aqui, galera Ó Rapidex mesmo Prontinho Ó, vou colocar água Assim E depois, galera Que que nós tem que fazer Nós teremos que colocar Colocar um bloco aqui, galera Colocar um pistão, galera Isso mesmo Isso mesmo Pistão E vamos colocar Uma areia em cima, galera Você pode fazer Com pistão Com slime também Mas no meu caso Aqui eu não tenho É slime, né Que acabei de começar A série E complica demais Aqui eu vou colocar um bloco aqui Pronto De bola Eu curti demais, galera Demais mesmo E é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que todos Tenham gostado Se inscreva aí no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Fui Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo